Fala galerinha do Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bora Pro Play Store Lembrando, a única loja onde você adquire a sua raquete, já sabendo peso e balance com que ela vai chegar na sua casa É aqui na Bora Pro Play Store Sem contar que você tem todo o apoio, todo o suporte para atender você a escolher a raquete ideal para o seu Play Vamos hoje aí para um review de uma raquete super bacana que está aí direto nas quadras entre os top do Beat Tênis Sim, vamos falar da Conquer 12 da versão Nicole Nobile Esta raquete que vocês podem acompanhar todos os detalhes A gente teve um pequeno atraso de recebimento aqui no Brasil devido a todos os problemas lá no Rio Grande do Sul com a enchente Porém, está aí disponível na nossa loja Mas vamos lá, né? Fala um pouquinho dessa raquete, a Dropshot Conquer 12 2024 da Nicole Nobile Primeiramente, como vocês puderam notar, sim, já respondendo, ela vem com a capa protetora junto com a raquete Vamos lá falar aí um pouquinho das características dela Como vocês podem verificar, ela tem aí uma boa furação, um bom setup de furação Estamos falando aí de 26 furos, 13 furos em cada lateral da Conquer 12 Nicole Nobile Então ela tem um bom setup de furação Ela vem aí no perfil de 22 milímetros e é um ponto que a gente sempre traz 22 milímetros comparando com a raquete de 20 milímetros 22 milímetros acaba ajudando a expulsar um pouco mais a bola A gerar mais potência sem necessidade de usar tanta força Quando você compara a mesma raquete com os mesmos materiais Num perfil aí de 20 milímetros Então, a Nobile, né? A raquete da Nobile A Conquer 12 aí da Nobile 2024 Ela vem aí nos 22 milímetros com esse setup de furação Mas vamos falar um pouquinho aí dos materiais que a raquete Conquer 12 Ela está sendo feita Ela mantém aí o seu padrão na face de carbono 24K É uma face aí que tem um efeito 3D Não sei se no vídeo vocês conseguem perceber Que ajuda aí naturalmente a você colocar espinha aí nos seus golpes Mas é claro, como sempre eu falo Se você utiliza muito spin Vai precisar realizar aí o tratamento Porque simplesmente esse efeito 3D Não garante com que você consiga aí Dar um efeito de muito spin nos seus golpes Quer seja ele no saque ou no smash Além aí da face em carbono 24K O EVA da edição aí da Conquer 12 Nicole Nobile Ela vem aí no EVA Tec Que a princípio é um EVA um pouco mais rígido Que automaticamente você consegue aí ter uma melhora no controle Ok? Vamos aí trazer agora um pouquinho associando esses dois materiais Vamos lembrar Carbono 24K Quer dizer que tem 24 mil filamentos de carbono Entrelaçados para fazer essa face Ou seja, torna-se aí uma face um material com uma flexibilidade menor Ou seja, ele é mais rígido Associado aí com EVA Tec Que é um EVA um pouquinho mais rígido Comparando aí com EVA Soft ou Extra Soft Você vai ter aí sim uma raquete que tem uma predominância de controle Ou seja, é uma raquete que nos toques de sensibilidade Num lobby você tem mais assertividade Como também na defesa Você não precisa recuar tanto o teu movimento Para que a bola não volte tão alta Ela tem uma capacidade aí de amortecer melhor a bola Ou seja, deixa a raquete um pouco mais seca Quando você compara aí com raquetes de menos carbono Como aí as 18K, 15K, 12K até aí a 3K Ok? Então realmente é uma raquete que favorece o controle Aí você pode me perguntar Tá, Everton, isso quer dizer que é uma raquete que tem uma certa dificuldade De gerar potência? Não necessariamente justamente pelo perfil dela Ela tem um perfil aí de 22mm E também um bom setup de furação Então você até consegue Mesmo com uma raquete de 24K E uma raquete aí com EVA Tech Você consegue ter aí uma boa elasticidade Comparando-se até com algumas raquetes aí de 18K Porém, volto a dizer É uma raquete sim que favorece muito bem ao controle no jogo Com relação a peso e balance O que vocês podem esperar? Elas estão vindo aí com peso espetacular Pesos aqui abaixo de 325 gramas Essa aqui em específico tá com 319 gramas E aí vem um outro ponto super importante Que acaba favorecendo a você ter um ganho mais natural de potência Que é o balance Essa aqui em específico tá com balance de 27,5 Ou seja, você tem um peso um pouco mais concentrado Pra cabeça da raquete A gente tá falando que o ponto de equilíbrio Ela tá aqui, começando aqui o marco zero Ela tá em 27,5 cm da raquete Ou seja, esses 22,5 cm Tem basicamente o mesmo peso Que os 27,5 cm até o cabo Então é uma raquete que se considera um balance médio-alto Favorece muito a quebra de punho natural No final do movimento Tanto do saque quanto do smash E por isso automaticamente você tem um ganho Na geração de potência natural Mas volto a dizer e reforçar Que é uma raquete sim Que favorece muito A ter um melhor controle No seu jogo No seu play Fiz alguns testes Ela vem aí com a descrição também Do sistema de antivibração Realmente assim Eu sinto Tanto nessa Conker Quanto em alguns outros modelos da Drop Que tem esse sistema de antivibração Uma raquete super estável Eu achei o ponto doce dela Um ponto doce amplo Bem bacana Você não realmente Não sente vibração Independente da onde a bolinha toca Claro, nas extremidades Qualquer raquete vai vibrar Mas ela tem um ponto doce aí Bem interessante E não sentir vibração Sentir sim Uma raquete até ágil Pela furação Não é uma raquete que 319 gramas Você vai falar assim Nossa Ao pegar ela fala Nossa É uma raquete super leve Não é Porque Ela está com balance de 27,5 Como outros modelos de 28 Mas também Não é uma raquete Que você vai colocar na mão Como outras aí Que tem a disposição no mercado Que você vai falar Nossa Parece realmente um tijolo Não É uma raquete Confortável Mesmo aí Com balance de 27,5 Claro Não se recomenda Uma raquete Com esse balance Né E com esse material Estamos falando de um material De 24K Né Com EVA Tech Por uma pessoa Que está iniciando no esporte Por quê? Porque ela não está Com o preparo físico Já adequado Para aguentar uma raquete dessa Não está com os movimentos Definidos E isso pode gerar Aí uma lesão Coisa para quem está começando Sempre é um trauma Né Você ter uma lesão Num esporte Que você está Apaixonado Jogando com muita frequência Né Então esse é um ponto Super importante É ir para atletas Que já estão acostumados Né Com os movimentos Do beat tênis E também Tem preparo físico Né Para aguentar E se adapta A esse estilo de jogo De ter um melhor controle E ao mesmo tempo Quando você precisa Gerar potência Não é um problema Você conseguir Impor Força No teu movimento Força aí No seu braço Então É uma raquete aí Super recomendada Para quem já está Há algum tempo No beat tênis E que ao mesmo tempo Tem esse perfil De preparar mais o ponto Para a sua dupla Ela já está disponível Está lá na nossa loja Bora para o playstore.com.br Qualquer dúvida Qualquer necessidade Basta nos acionar É uma raquete aí Muito bonita Super diferenciada E para você que tem esse perfil Conforme a gente contou Né E descreveu ela aqui Nesse review Estamos aqui Para te atender Um abraço E até os próximos vídeos Até lá